Música Onde presidente e relator, às 13 horas e 40 minutos, no plenário, é o Vércio Arantes, no dia 10 de novembro de 2023, vou fazer a chamada das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Primeiro, Marcela Trópia, vereadora Marcela Trópia. Vereador Irlan Melo. Presente, presidente. Vereador Juninho Los Hermanos. Presente. Vereador Professor Juliano Lopes. Vereador Wagner Ferreira. Presente. Vereador Uilcinho da Tabu. Presente, presidente. E eu, professora Marli, também estou presente. Havendo quórum regimental, com a presença dos vereadores mencionados, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Especial, constituída para apreciar proposta de emenda à Lei Orgânica, número 13, de 2023. Esta reunião se destina à eleição do presidente e relator. Declaro aberta a apresentação de candidaturas. Professora Marli, vereador Wagner. Pode falar, vereador. Gostaria de colocar meu nome à disposição dos colegas, na relatoria da proposta. Excelente. Você tem algum... Você prefere presidente, relator? É relatoria. Relatoria? Relatoria. Isso. Pessoal, quem gostaria de ser o presidente da comissão, por favor? Vereador Irlan, você gostaria? Caiu a minha ligação aqui. Eu só vi que o vereador Wagner se colocou para a relatoria, né? Estou de acordo. Pois é, mas você gostaria de ser o presidente desta comissão? Está precisando de preencher essa vaga. Pode ser, não tem problema não. Sim. Então, eu vou anotar. Mais alguém gostaria de ser candidato? Eu não gostaria. Eu já estou em uma relatoria. O vereador Iusim está do meu lado e também eu perguntei. Ele não se manifestou. Podemos continuar, né? Tá. Encerrado o debate. Passaremos à votação. Então, pessoal, vamos fazer a votação já encaminhando o presidente, sendo o nosso candidato, vereador Irlan Melo, e o nosso candidato à relatoria, o vereador Wagner Ferreira. Pode ser? Concordo. De acordo. Encerrado o debate, passaremos à votação. Como vota o vereador, o Iusinho da Tabu? Eu voto de acordo com o... Como vota o vereador, Irlan Melo? De acordo. Como vota o vereador, Wagner Ferreira? De acordo, presidente. E eu, professora Marli, também voto de acordo. Ficou faltando o meu, professora. Ah, desculpa, Juninho, desculpa. Não, mas eu também voto de acordo. Ô, Juninho, você sabe como você é especial nessas comissões e importante para as comissões? Você vota de acordo? Obrigado. Obrigado. Voto de acordo também. Muito obrigada e desculpa novamente. De acordo. Declaro eleitos como presidente e como relator desta comissão especial, respectivamente, os vereadores Irlan Melo e o vereador Wagner Ferreira. Nada mais havendo a ser tratado, às 13 horas e 45 minutos, declaro encerrados os nossos trabalhos. Um excelente final de semana a cada um de vocês e a família de vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Valeu. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.